DGABC TV, oferecimento São Luís, Unidade Anália Franco. Ana Carolina Ribeiro tem 8 anos. Ela nasceu com paralisia cerebral, o que a deixou com dificuldade para andar. Aos dois, Carol conheceu a fisioterapeuta Regiane. A Carol chegou aqui com 2 anos, ela não sentava, não rolava, não ficava em pé. E tinha alteração nos 4 membros. Eu realmente não sabia o que eu podia esperar dela. Eu tinha grandes esperanças, como eu tenho com todas as crianças. Mas, de verdade, não sabia o que podia fazer. A gente continua sempre trabalhando, sempre tendo fé e acreditando no que a criança possa evoluir e ser independente. Após alguns anos de fisioterapia, Regiane apresentou uma proposta para que Carol tivesse a oportunidade para poder andar livremente. Ir fazer uma cirurgia nos Estados Unidos com um dos mais renomados médicos da área, o Dr. Park. Responsável por mais de 3 mil casos semelhantes. Com a Carol sendo a 11ª brasileira a se tratar com ele. Eu fiz a proposta para a família e nós mandamos os exames dela todos para os Estados Unidos, que é onde se faz com maior tecnologia e com melhor neurocirurgia ao pediátrico do mundo, com maior experiência, já operou mais de 3 mil casos. Então, a gente quis que ele visse o caso da Ana Carolina e que ele avaliasse e visse se ela tinha chance de fazer essa cirurgia para poder andar sozinha. Então, a princípio, nós mandamos os exames e vamos ver o que vai acontecer. Mandamos os exames e ele mandou depois um e-mail dizendo que ela tinha condições de fazer a cirurgia e de que ela poderia ter a chance de andar sozinha um dia. Para realizar a viagem para o St. Louis Children's Hospital, no Missouri, foi preciso arrecadar doações para tornar a cirurgia uma realidade, com a realização de eventos e doações. A campanha começou por acaso, né? No dia que a gente resolveu fazer a cirurgia, né? Nós colocamos uma página na internet, né? Eu e a Regiane, né? E aí, a partir daí, surgiram os meus amigos, né? A minha família, que são as pessoas que abraçaram a causa mesmo, né? E, assim, arregaçaram as mangas e saíram trabalhando junto com a gente, né? Então, foram, assim, a linha de frente, né? As cabeças pensantes, né? Que acreditaram que ia dar certo, né? Então, a gente sonhou, acreditou e foi atrás. A família e os amigos conseguiram arrecadar a quantia necessária. E agora, se preparam para a sonhada viagem, que pode ajudar a pequena Carol a realizar os seus sonhos. Eu estou esperando que eu vou andar sozinha. Isso. Desde o começo, eu sei que tem muita gente ajudando para mim realizar meu sonho, que é andar de pega-pega com a Letícia, com a minha amiga. E, por isso, eu quero agradecer todo mundo que está me ajudando. Todo mundo. Porque eu sei que o que eles estão fazendo é de coração para me ajudar. Elas embarcam para os Estados Unidos no dia 4 de julho. E nós embarcamos com ela na positividade, no desejo da recuperação e na alegria por vê-la tão disposta a esta conquista. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri